Olá, pessoal. Boa noite. Vou gravar um vídeo para vocês explicando como é que eu faço a gestão das contas MT4 dentro da corretora de valores TICMU. Gestão em que sentido? Puxa, preciso resetar uma senha, preciso trocar a senha que eu tenho, preciso mudar a alavancagem. Como é que eu faço isso dentro do portal do cliente? Então, eu entrei aqui no site da TICMU, vou clicar aqui em cima do English e vou clicar em português para ficar mais fácil todo o processo. Vou aqui passar o mouse em cima de iniciar sessão e vou clicar aonde eu tenho conta. Eu tenho na TICMU Seychelles. Se você tem na TICMU Reino Unido, você clica na TICMU Reino Unido. Vai aparecer a mesma tela, mas vai aparecer aqui Reino Unido em vez de Seychelles e vou fazer o login. Tá? Vamos lá. Maravilha. Quando eu entro aqui no portal do cliente, eu já vejo o quê? As contas que eu tenho ativas e as contas que eu tenho inativas. Contas inativas foram contas reais que eu abri. Aqui você não consegue ver conta DM, conta de boas-vindas, só real. As contas inativas são aquelas que eu abri e que eu fiquei mais de 90 dias sem operar e com saldo zero. Então, ela é arquivada, ela é inativada automaticamente. Tá bom? Cada cliente pode ter até 10 contas MT4. Cada uma com um número e uma senha e um servidor. Tá bom? Então, beleza. Eu preciso aqui, sei lá, eu opero essa conta que eu tenho 100 dólares aqui, só que eu esqueci a senha dela. Eu não lembro, não está funcionando no MT4 a senha que eu logo, eu esqueci o servidor. Não encontro e-mail. Beleza, eu vou clicar aqui em configurações. Tá? E aqui eu tenho tudo o que eu preciso para fazer a gestão dessa conta, em termos de administração da conta. Então, redefinir o password. Cliquei aqui, ele vai me mandar por e-mail um novo password com o servidor para eu fazer login usando esse número de conta, a conta 872, a nova senha e o servidor em que ela está alocada. Importante, pessoal, você precisa desses três dados para logar no MT4, tá? Não funciona se você só tiver dois. Ah, não lembro o servidor, não lembro a senha, não lembro o número de conta, tá? Se você não lembra o número de conta, não tem como que você está aqui no portal do cliente. Mas assim, o servidor, se você não lembrar, clica aqui em redefinir o password que vai lá para o seu e-mail uma senha nova. Vai vir uma senha toda estranha, né? W, 9, I, maiúsculo, Y, J, H. Você fala, putz, quero mudar essa senha, tá? Já recebi a senha nova e quero mudar. Você vai vir aqui em alterar o password. Ele vai pedir essa senha antiga, ou seja, essa que você acabou de receber ou a que você já tem, e aí você vai definir uma senha nova a seu gosto para conectar no MT4, tá bom? Então, alterar o password do investidor. O que é isso? Todas as contas MT4, elas têm duas senhas. Uma senha, ela te dá acesso total à conta no MT4, ou seja, comprar e vender. E essa senha do investidor, ela só te dá acesso para você olhar o mercado e olhar se tem posições abertas. Isso, os clientes usam, às vezes, para passar para algum amigo. Ah, olha a minha conta aqui. Então, passa essa senha do investidor, junto com o número de conta e com o servidor. Ele loga, ele vai ver todo o seu histórico de conta, mas não vai poder operar, tá? Comprar e vender nada. Então, essa senha do investidor serve para isso. E alterar a alavancagem. A alavancagem atual e para a qual eu quero levar. Beleza? Vamos supor que eu quero mudar a alavancagem. Mudei a alavancagem aqui. Óbvio. Aí, atenção, ele vai te avisar. Se você tem posição aberta e você vai alterar a alavancagem, você vai mudar o requerimento de margem, tá? Então, certifique-se que está tudo certo aí. Beleza. Coloquei sim. Ele vai processar. Alterei a alavancagem, tá? Estava de 1 para 200, veio de 1 para 100 aqui. Então, isso é o que você faz se você tiver alguma dúvida aí com relação à administração da sua conta MT4. Um forte abraço, pessoal. Até mais, bons trades aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, acionem o nosso suporte, tá? O chat. Vocês podem ver que eu estava falando aqui com vocês. Pingou um chat aqui. Vocês ouviram um barulhinho até, então, a gente normalmente responde bem rápido. Ou por e-mail também, tá? Tem o e-mail aqui, suporte. arroba.tickmeu.com A gente também tenta responder o mais rápido. Beleza? Um abração aí. Bons trades para todo mundo. Bons trades para todo mundo. Bons trades para todo mundo.